Como dominar o psicato no baixo e aplicar em grooves que você já sabe ou pratica no dia a dia? Hoje eu quero conversar com você que tem dificuldade em aplicar o psicato em um shape que você já domina ou em uma música que você sempre quis tocar com liberdade. A verdade é que muitos baixistas não conseguem combinar o que aprende. Por exemplo, tem alunos que até tocam com habilidade ou uma técnica, mas não sabe transformar o conhecimento em resultados. Não sabe como aplicar na prática e fazer um som legal. Eu listei os 4 grandes problemas que impedem você de implementar de forma correta uma técnica, seja ela básica e simples, até a mais avançada e complexa. Primeiro, não tenha uma rotina de treinos com implementações práticas e técnicas que podem ser usadas em situações reais. Muitas vezes você se depara com situações que você precisa improvisar ou tirar uma técnica da manga, principalmente se você toca em igreja. A mesma coisa acontece no psicato. Em alguns momentos você precisa ter a pegada mais forte, acompanhar o ritmo da música e conseguir ter uma boa percepção musical. Sem uma rotina de treinos para dominar as técnicas e praticar em cima das situações com escalas, grooves e desenhos, você vai se atrapalhar na aplicação. Por isso é necessário um plano definitivo do que fazer, como fazer e quando fazer. Segundo, não sabe como aplicar um psicato em cima de combinações como escalas e grooves. Muitas vezes acaba se enroscando nas cordas. Se você vem da guitarra ou ainda está iniciando e não consegue executar bem o psicato, que é muito importante na condução. É bem comum enrolar os dedos e se sentir travado. Isso é normal, mas você precisa saber que o primeiro passo para dominar aos poucos o psicato, que é a técnica em si, primeiro alternando os dois dedos, depois combinando cordas diferentes e assim por diante. Eu sempre bato na tecla de estude o que vai fazer você evoluir. E às vezes posso parecer até chato, mas eu percebi que todos os meus alunos que não conseguiram avançar nos processos de contrabaixo, era porque estavam estudando conteúdos aleatórios, na maioria das vezes avançado demais, ou aqueles que ensinavam firulas que nunca seriam usadas. O psicato é uma técnica que é muito utilizada na música erudita e passou a ser muito utilizada também no jazz. Então perceba que dominar o psicato é pré-requisito para tocar com segurança e se tornar um baixista mais requisitado para tocar. Terceiro, falta de foco para dominar as técnicas e pular etapas no aprendizado. Esse é um erro mortal que às vezes não é notado. Quanto mais o tempo passa, mais percebo que os baixistas se modernizam. E a maioria dos iniciantes ou intermediários não querem dominar a técnica para depois fazer aplicações. Isso acontece porque eles acham chato praticar algo que demora um pouco mais de tempo para dominar. Se você parar para pensar, as técnicas iniciais de pizzicato são simples e para tudo na vida existe um primeiro passo. Então manter o foco na técnica para depois ir para a aplicação prática é o melhor caminho para você tocar com liberdade. Eu gosto de imaginar que nossa capacidade de aprendizado é como se fosse uma linha cheia de pontos. Se você começar pelo ponto 3 e ir avançando, sem dúvida, no ponto seguinte você vai sentir muita dificuldade, pois aborda coisas do ponto 1 e 2. Então você não pode pular etapas, você precisa seguir um passo a passo. E na maioria das vezes você não encontra algo assim no mercado. Por isso eu criei o meu próprio método didático para ensinar o contrabaixo. Quarto, Identificar a melhor maneira para fazer um abafamento e tocar notas fantasmas. Muitas vezes a galera que já toca ou até que está iniciando sente uma dificuldade de combinar notas mortas com notas reais do nosso instrumento e você se depara com essa situação de estar groovando e muitas vezes não perceber as notinhas mortas que rolam no meio que dão todo aquele embelezamento no seu groove. Mas nessa aula eu vou falar apenas sobre o número 2, pois a gente não pode abordar tudo de uma vez. Primeiro você domina a técnica, toca com habilidade e cria confiança. Depois você aplica cada etapa da evolução no groove, na escala e por aí vai. Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez. Gostaria de dar essa aula para você a respeito de psicato. Eu gosto de trabalhar o psicato de duas formas. Primeiro com a falange firme, se você já acompanhou em alguma das nossas dicas anteriores. E também com a falange mais solta. Então com a falange mais firme eu tiro esse som. Vamos lá. Quando eu toco com a falange mais solta eu tenho um som, para tocar mais aqui perto do braço, um som mais... O som é mais aveludado. Então se eu dominar essas duas maneiras de tocar eu consigo tirar dois timbres diferentes. Dependendo daquele som que eu quero tirar um som mais... Mais aveludado eu vou tocar com a falange mais solta. Eu quero tocar um som mais já com o Pastoros. Eu tenho que tocar com a falange um pouco mais firme para o som sair com mais pressão. Beleza. Feito isso, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar corda por corda. E com isso você já vai trabalhando abafamento. Eu trabalho polegar no captador de trás e alterno quatro vezes indicador e médio. Depois apoio já o polegar na corda Si e toco Mi corda Lá Ré e Sol então eu trabalho depois eu vou alternando pulo uma corda Nesse caso eu fiz Si depois Lá aí eu voltei para o Mi toquei o Ré voltei para o Lá toquei o Sol na sequência na sequência a gente começa a pensar em notas mortas notas de abafamento e já pensando em aplicação de escala eu gosto de já inserir esse conhecimento para os meus alunos da seguinte forma se eu toco por exemplo uma pentatônica de Dó num shape simples Dó Ré arrasto para o Mi depois toco Sol Lá posso tocar até o Dó de novo e o Ré então eu já começo trabalhando assim duas notas tocadas duas notas mortas e aí a gente já tira o mito da nota morta a nota morta ela nada mais é do que o psicato tocado naturalmente só que eu tenho que abafar com mais dedos se eu abafar com um dedo só às vezes dá um um harmônico então se eu toco mais dedos apertando aqui só sem apertar lembra que não pode apertar só escoro a mão e toco com a mesma força que eu ia tirar o som já dá um efeito interessante já é uma super ideia para você já ir conseguindo mesclar com os seus sons outro lance bem legal para você trabalhar o psicato já pensar em alternância é você pegar esse mesmo desenho e trabalhar sempre voltando para a tônica eu fiz o desenho caminhando o contrário dó lá sol mi ré dó só que trabalhando sempre ou até mesmo fazendo um ou até mesmo fazendo um beleza? essa é a dica de hoje agora você já sabe agora você já sabe como fazer uma aplicação de pizzicato em cima de grooves e como você pode aplicar esses processos para evoluir todos os dias no seu contrabaixo eu tenho uma novidade muito boa para você eu reuni em um workshop a solução para todos esses problemas listados no início da nossa aula em um estúdio profissional gravei os elementos essenciais para você dominar técnicas de pizzicato e processos diários que você pode praticar e evoluir um verdadeiro plano estratégico para você tocar com liberdade e nunca mais recusar convite dos amigos ou de uma apresentação por medo de passar vergonha eu vou entregar esse workshop como um bônus gratuito do nosso programa de formação para baixistas deixa eu te falar um pouquinho do que é o programa de formação embaixo dos dedos percebi que entre baixistas existia um travamento na evolução e durante meus 20 anos como professor de contrabaixo eu desenvolvi didáticas de ensino para ajudar meus alunos no menor espaço de tempo possível pois sei que existem pessoas que possuem empregos e no seu dia a dia tem pouco tempo para treinar outros já tocam baixo na noite na igreja, em barzinhos, em bandas então, pensando nessa galera eu desenvolvi um curso online além de ajudar você a construir a liberdade que sempre sonhou no contrabaixo vamos fazer um verdadeiro processo de formação eu não vou pegar simplesmente um monte de aula e jogar em uma plataforma para você estudar eu vou pegar na sua mão e te guiar no caminho da evolução por isso temos um grupo fechado de baixistas e toda semana vou fazer uma live de destravamento e ajudar você a dominar o contrabaixo não importa se você é iniciante ou um profissional os processos se encaixam em qualquer estágio agora deixa eu te mostrar o programa de formação por dentro aqui nós estamos dentro da nossa plataforma do curso de formação embaixo dos dedos e aqui você já tem de cara o que esperar do programa de formação embaixo dos dedos nessa aula é uma aula introdutória para você saber qual é o melhor jeito para você conduzir os seus estudos como você pode reter melhor aquilo que você está procurando aprender como você deve ver e rever você vai ver que é um... se você seguir esses passos vai te ajudar pra caramba também temos aqui o primeiro módulo escala pentatônica nós temos aqui a escala pentatônica em dois shapes mas na verdade ela é uma escala e a gente desenvolveu uma maneira que são quatro shapes porque você estuda dois shapes com a tônica na corda mi e dois shapes com a tônica na corda lá com pentatônicas depois a mesma forma que a gente trabalha com as pentatônicas eu trabalho com os arpejos esse seria o nosso segundo módulo então tem os arpejos maiores e os arpejos menores também sempre pensando em várias possibilidades no caso aqui a gente trabalha três regiões do arpejo maior e três regiões do arpejo menor que na verdade se transformam em seis aqui e seis aqui aprendendo de arpejo depois a gente trabalha o terceiro módulo misturando os conteúdos já se torna uma aplicação mais avançada porque eu tenho aqui tocando com a habilidade 1 tocando com a habilidade 2 então aqui eu penso mais em maiores aqui em menores e o bônus surpresa rola aqui uma aplicação da escala pentatônica com uma base bem diferente vocês vão curtir muito essa aplicação aqui na música dominando as tonalidades seria o nosso quarto então aqui eu faço uma aula mais teórica te ensino o passo a passo do ciclo das quintas também o ciclo das quartas e a gente mistura tudo isso e por último como tudo que a gente faz é bem prático não teria função e não teria funcionalidade nenhuma pra você saber isso só na teoria então eu preciso te colocar na prática como que isso funciona então você vai saber aqui tem um vídeo explicativo pra gente saber embaixo do dedo mesmo como que isso daí vai funcionar tenho também os intervalos no contrabaixo da mesma forma que a gente fez com o ciclo das quintas dominando as tonalidades você vai entender os intervalos a distância entre as notas você vai saber passo a passo aqui e também a aplicação deles porque daí a partir daqui a gente vai poder futuramente falar em acordes em escalas mais avançadas você já vai ter uma base muito bem formada e a gente trabalha no módulo 6 a arte da improvisação então a gente vai começar com uma técnica de Open Hammer Plug uma liberdade no Slap 3 e a gente finaliza ele aqui com o quebra-cabeça da improvisação que seria justamente misturar isso tudo e conseguir transformar isso com mais fluidez e também vamos ter o bônus surpresa que é o workshop o manual do improviso já está incluído no nosso curso de formação para baixistas e como receber o certificado você vai poder também assistir aqui conforme você completar todas as aulas você também vai poder receber o nosso certificado do programa de formação embaixo dos dedos além disso deixa eu fechar isso aqui além disso a gente também trabalhou 5 bônus aqui para você que seria um bônus de percepção musical aqui a gente aborda bastante como você perceber os elementos da música para você conseguir tirar músicas de ouvido separou assim com carinho um bônus de Double Thumb para você conseguir aplicar já começar a aplicar essa técnica como ler partituras como estar seguro e confiante na hora de tocar eu acho isso muito importante porque muitos baixistas e muitos alunos eles tocam bem e já tocam com uma desvoltura legal mas na hora de tocar dá aquela travada então é muito importante esse bônus eu procurei desmistificar algumas coisas o bônus 5 como dominar estilos musicais isso é muito importante se transformar num baixista mais requisitado você precisa estar por dentro de vários estilos precisa ouvir bastante outras coisas e aqui por último vão estar nossas lives de destravamento todas as lives que são feitas no nosso curso naquele grupo fechado elas vão estar disponíveis aqui para todos os participantes do programa de formação poderem ver, rever e ter essas dicas sanadas de uma vez beleza? o bônus extra workshop de pizzicato ficará disponível para novos alunos apenas por alguns dias depois disso ele vai ser vendido separadamente então se você quer dominar os processos de evolução para se tornar um baixista completo e certificado pelo embaixo dos dedos e ainda levar como bônus gratuito um workshop de pizzicato gravado em estúdio profissional faça sua inscrição agora clicando no botão abaixo aproveite essa oportunidade antes que seja tarde demais obrigado por você ter me escutado até esse momento eu quero te convidar para curtir a minha página no face e também nas redes sociais youtube e instagram fica ligado porque tem sempre novidade legal nos vemos do outro lado hein